O que é o Bananinha? Eu não ia ficar perdendo tempo, mandando representaçãozinha pro bate-pau de vocês, que é o Aras, que é o serviço de vocês, rapaz. Eu vou ficar mandando representação pro Aras? Não. Não, pô. Eu peticiono direto as nossas ações, que aí tem algum resultado. Rapaz, você solteou a família de mentirosos, pô. Mente pai, mente mãe, mente avô, mente avó, mente todo mundo, rapaz. Você não sabe contar uma verdade na vida, pô. São gerações e gerações de mentiras. Olha aí, todos os portais já desmentiram mais essa fake news de vocês. Bananinha, te manca, meu irmão. Vai procurar o que fazer, né? Vai buscar voto, que nem isso tá tendo, que tá levando esculacha do secretário de saúde pela rua. Obrigado, tio, pelos 10 mil reais, 10 mil... Ai, esse é o deputado. Obrigado. Vai procurar o que fazer, ô Bananinha. Iligó. Aplausos